Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. E no vídeo de hoje, minha gente linda, chapéu de boia. Voltou, voltou. Tamo de chapéu de boia. E felicidade total, mano. Seguinte, eu vou fazer um desafio pra vocês. Eu vou comentar alguma coisa nesse vídeo e vou fixar. Se esse comentário pegar mil likes, eu fico de chapéu de boia até o final da série, tá bom? Eu tava com saudade, será que vocês estavam também? Bem, enfim, galera, do último vídeo pra esse, tiveram que remover o mod temporariamente do servidor. A gente usa desde o Stonkscraft e ele tem um bug que a gente não sabia, porque ninguém nunca usou uma máquina. Daí quando usaram uma máquina aqui que não podia e o modpack tava dando problema por causa desse único mod. E daí nós tivemos que tirar o mod e daí ele volta daqui uns 4 dias depois que o Minecraft limpar aquela área, tá ligado? Daí o mod é o cíclic, aquele lá que a gente tinha aquela varinha de subir lá pra cima. Então eu tive que fazer um lugar pra gente subir. Olha que legal, eu fiz um elevador aqui e fui bem provisório, tipo, um elevadorzinho aqui e daí sobe pra cá. E daí de quebra a gente perdeu aquela nossa máquina de reparar qual que é item. Isso é triste. Enfim, no vídeo de hoje nós finalmente vamos fazer a nossa primeira singularidade do Avaritia, mano. É, eu achei que ia demorar, mas quem diria, vamos conseguir fazer rápido. E, ironicamente, nós vamos fazer a singularidade nova do modpack que os meninos colocaram, que foi a singularidade do Jazz Ghost, que é tipo, caraca, né? Tipo, os caras sorteou a singularidade do Jazz e caiu pra mim e eu já tenho como fazer ela, mano. Que da hora, né, caras? Enfim, vai ser a primeira coisa ultra avançada da série que eu vou fazer. Se vocês gostarem e quiserem mais, comentem e deixem que eu gostei, beleza? Aliás, aproveitando, deixa eu contar pra vocês, né? É, eu, em off, eu fiz mais dois discos do Applied. Fiz esse e esse. O disco do Applied, teoricamente, até que é bem fácil de fazer, levando em conta que eu já tinha os itens, só que ele é chato. Então, eu vou fazendo em off, tipo, por enquanto. Agora, eu acho que eu não tenho recurso pra fazer mais. Quando eu tiver, eu vou lá e faço conforme eu precisar. Ah, e também tá saindo dois vídeos por dia no canal. Agora, eu tô tentando, né? Não sei se vai estar saindo todo dia dois vídeos, mas... Bom, por enquanto tá indo e tá, eu tô dando conta. Então, se você quiser deixar 10 mil vocês aí pro YouTube recomendar bastante vídeo, vai ajudar bastante, tá ligado? Eu vou ficar feliz, ó. Enfim, no final do último episódio, eu vim aqui e deixei a minha Little Farmer Puerco AFK, tipo, mais de 20 horas, suave, bem mais que 20 horas. E como vocês podem ver, tipo, tem alguns itens ali. E se tem item ali e ele não tá sendo puxado, não tá sendo chupado pelo funil, é porque o baú lotou. Mas, esse é o baú pequeno, eu tinha um baú grande. Então, a gente tem bastante coisa, né? Tamo bem, tamo bem. Já, já a gente vê isso melhor. Como é que a coisa dá pra fazer antes? A primeira é o seguinte. A gente vai vir aqui na nossa fornalha automática aqui, olha, do mecanismo e vai pegar o barril com a mão. A gente vai vir aqui em cima. Se eu não me engano, eu ia fazer isso aqui de forma manual, mas se eu não me engano, tem um esquema pra fazer isso bem rápido do applied, quer ver? Será que eu tenho como? Tenho como. Tá, 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 tá. Se eu colocar esse item aqui e um outro cabo que é pra eu ter, tem outro cabo. Vai funcionar, será? Vamos ver. Isso, beleza. Ele vai começar a tirar todos os itens desse baú devagarinho e jogar tudo no sistema. Então, vamos deixar ele esvaziando esse baú por enquanto. Outra coisa que a gente quer fazer é o Unshore Upgrade do mecanismo. Por quê? Então, a gente não fez isso até agora porque a gente tava deixando a mineradora automática aqui na nossa casa. Então, tipo, toda hora eu tô na minha casa, então toda hora tá carregando, né? Porém, digamos que eu já minerei tudo que tinha pra minerar por aqui. E sem falar que eu quero minérios do Nether no futuro, não agora. Então, como eu vou ter que mudar a mineradora de lugar, eu tenho que colocar o Chunk Loader do Flux Plug, que era pra tá aqui, mas não tá, que carrega o Chunk que a gente tá, e tem que colocar o Chunk Loader próprio da máquina, senão não funciona. Então, vamos ter que fazer esse Unshore Upgrade. Mas, uma mimia, né? Ah, e eu fiz um Ender Chat também, por causa que eu não tenho mais aquela minha Ender Bag, que era do mod do Cyclic. E tem um bilhão de coisas aqui que sumiu também, que ele também era do Cyclic. Então, quando o mod voltar, eu vou ter que ver no vídeo o que eu tinha tanto. Ah, aliás, aliás, acorda, acorda. Gente, olha que legal. Tão vendo aqui, né? Olha o que acontece quando eu durmo. Some tudo, some tudo, não entendo, some tudo. Enfim, vamos subir aqui, eu mesmo tenho as coisas pra fazer o nosso Unshore Upgrade. Tá bom, pra fazer ele, a gente precisa de várias coisinhas, que já temos quase tudo. Temos dois vidros. Tá, precisar de um Diamond Dust, então pega um diamante e vamos pulverizar ele rapidão. Aliás, pessoal, num dos últimos vídeos, acho que no antepenúltimo, a gente colocou todo o nosso ferro pra duplicar. GG, mano, olha quanto ferro. Ó, vai lotar o inventário, eu vou jogar o que fora? Vou deixar o níquel aqui, depois eu pego. Enfim, fizemos a nossa Diamond Dust, né? Pelo que eu vi aqui, então tá tudo certo. Oxi! Ah, sério? O diamante pulverizou, virou Diamond Dust, ele passou pelos cabos, foi pela fornalha e voltou a ser diamante de novo. Boa, agora foi. Deixa eu aproveitar e pegar o níquel já. Tá, então agora a gente já tem mais um item. Boa. O que vamos mais precisar? Vamos precisar de duas liga enriquecida. Pra fazer ela é redstone e ferro. Então, redstone, vamos pegar duas. E iron, que é ferrinho, vou pegar dois também. E olha, a gente tem mais de mil ferro. Caraca, já já. Tá bom, a gente mudou a nossa máquina pra cá. Agora é só esperar, só esperar. Aliás, aproveitando, vocês estavam comentando no vídeo pra eu fazer um Gluton Charm, né? O Gluton Charm, eu acho que a gente tem como fazer. A gente sempre fez eles na série, só que dessa aqui eu esqueci. Deixa eu ver se dá pra fazer. A gente não tem maçã nem trigo. O trigo eu consigo pegar. A maçã, não sei. Enfim, outra hora a gente vê isso aqui. Conforme a gente for andando pelo mapa, a gente pega, beleza? Agora não tem porquê. Enfim, vamos fazer o nosso Unshore Upgrade. Boa, tá feito. Agora, a gente pega um Flux Point, que já temos um aqui. Temos outro aqui, mas a gente tem esse daqui aqui. Beleza, Flux Point. E o nosso baú precisa ser esvaziado. Tá demorando, então vamos acelerar esse... Quanto carvão, meu Deus do céu. Eu nem preciso de carvão, mano. Eu nem preciso de carvão. Tá, eu coloquei tudo aqui e ainda nem começou. Ó, a gente começou a usar o nosso novo HD agora. Tem esse HD e mais esse daqui. Então, legal, nossa memória tá dando conta. Enfim, vamos tirar esse baú daqui, que nós vamos precisar dele agora. O que nós vamos fazer agora, galera, é o seguinte, nós vamos pegar nossa mineradora automática e vai colocá-la em outro canto. Porque a gente precisa de minérios. A gente ainda tá muito pobre, então não precisa ficar, não precisa de dinheiro, não precisa ficar rico. Resumidamente é isso, resumidamente é isso. Tá, o meu plano é o seguinte, eu vou subir pra cá e vou montão pra lá. Daí, quando eu me sentir confiante no lugar, eu boto a mineradora nele. Mas, olha que legal, gente, o bloco bugado aqui do bloco do mod. Seria uma boa, eu tenho uma wheystone também, né? Eu não tenho mais o Ender Book, né? Não, o Ender Book é do mod que saiu, ó, que legal. Tá, eu vou ver se consigo fazer outra wheystone. Calma aí, gente. Dá de fazer outra? Tá corente roxo. Tá, pelo que eu olhei aqui, eu acho que não vai rolar. Então, vamos mudar nosso plano. A gente vai andar pra lá, bastante. Vamos tentar achar uma vila. E dentro da vila, a gente pega a wheystone e bota a mineradora. Gostei, gostei, gostei. Então, vamos lá e... Tem! Ó, galera, ali tem uma vila já. Vamos passar nela ali? Meu Deus, o que que é isso aqui, gente? Tá podre aqui? Olha. Vamos levar um pouquinho de geleia, porque geleia é legal. Gente, eu não tô achando o wheystone aqui, não. Ó, ali é pra tá. Beleza. Ó, eu vou marcar aqui a wheystone, se ela não tiver renomeada nem nada, é porque não é de ninguém. Então, não é de ninguém. Vou pegar ela. Vou entrar nessa casa aqui também, porque ela sempre tem coisa legal. Ah, batirinha é importante, eu vou levar. A crete eu não vou, tô com preguiça. Ah, pegamos item legal até, não vou mentir não. Enfim, eu não vou botar a mineradora aqui não, porque ela é muito perto de casa. E, pra ser sincero, a gente pegou pouco diamante da última minerada. Então, eu quero ir pra um bioma estranho, tá ligado? Ó, gente. Ai, que fofo. A vaca com capacete de lobinho. Vai ser aqui, ó. Gostei daqui. As vacas daqui são legais. E tem um porquinho fofo também. Ah, não, vai ser aqui sim, eu gostei muito daqui. Tá bom. F3 mais G. Aqui tudo é uma única chunk. Tá bom. Vou colocar o nosso plug aqui de energia. Selecionar a lajota. Chunk loader. Desativar o limite. E surge mode. Beleza. Na real, surge mode não precisa não. Tá bom. Aqui a gente vem e coloca o baú. Aqui a gente coloca o anchor upgrade. Pera ele descer. Pronto. A config tá na direct. Então, é só dar start, acredito? Tá passando energia? Tá. Tá minerando? Tá. Tá ótimo. Bota o wheystone aqui pra gente conseguir voltar, né? Deixa eu ver se tá funcionando. Tá funcionando. Gente, seguinte. Porquinho, vaquinha lobo, porquinho normal, vaquinha normal que tá distante. Seis tudo é responsável por cuidar da mineradora. Não deixa ninguém horbar, tá bom? Tamo junto. Gente, esse charcoal ele tá sempre aceso. Não parece que ele tá com carvão dentro, mas não tá estranho não. Deixa eu só perceber isso agora. Enfim, eu percebi que eu tava com um pouquinho de fome. Daí eu usei o slime ring um pouquinho pra lá. Eu andei uns 100 bloquinhos no máximo. Segurei as pá, clica, quebrei uma árvore e dropou uma maçã e umas sementinhas que eu não quero. Deixa eu dropar fora. Então, já aproveitei, vim descer aqui embaixo. Não dá pra descer lá em cima, né? Pegar nosso trigozinho. E vamos fazer nosso glúten charme rapidão, galera. E com o nosso glúten charme feito, galera, vai ser muito bom que, além da gente ter a comida infinita, a gente vai comer automaticamente, ó. Quer ver? Ah, verdade. Até esqueci, né? A gente não vai comer automaticamente. A gente vai comer com um único clique. E tá tendo um eclipse. Ó, que legal. Tá tudo bem escuro pra lá, porque aqui tá iluminado, mas lá não. Então, tipo, eclipse solar. Tá de dia, mas tá de noite. Legal, né? Enfim. Vamos dar uma iniciada na nossa singularidade. Vamos começar pegando os baús lá. Não, já que tá escuro, vamos pegar daqui a pouco. Pra fazer uma singularidade, a gente precisa de duas coisas. O item da singularidade, no nosso caso, vai ser de Jazz Ghost. Então, a gente vai precisar de carne de porco esquentada. E o outro vai precisar de um Ultimate Catalyst. Então, vamos pegar ele aqui e vamos fazer. Pra fazer o Ultimate Catalyst, vai dar um trabalhito, né? Vamos ver o que a gente já tem. Nada. Então, vamos começar por essa barra aqui, que é mais fácil. Uma barra tá feita. Agora, a gente precisa de quatro Ultimate Component. Pra fazer ele, a gente precisa de... A gente precisa de oito barra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá? Foi. Quatro do negócio aqui. Agora, a gente precisa colocar Esmeralda e Luminense. A gente tem tudo? Uma. Faltou Luminense. Tá bom. Duas. Faltou Esmeralda agora? É, faltou Esmeralda. Faltou quantas? Três Esmeraldas. Tá? Então, a gente precisa de mais três Esmeraldas pra fazer o nosso Ultimate Component. E também, a gente vai precisar arrumar algum esquema pra gente esquentar automaticamente as carnes e passar pra cá. Mas, isso não vai ser difícil não, por causa que a gente tem gerador de carvão. Então, dá pra fazer um sistema com funil básico, o que seja. Enfim, vamos atrás de Esmeralda. Beleza, tamo aqui na vila. A gente só precisa de três Esmeraldas, mano. Esse aqui quer Qualcook. Qualcook não vale a pena pra gente. Opa, e você? Esse aqui quer o quê? Esse aqui quer osso. Cara, osso eu consigo. Esse aqui é quantos osso? Uh, esse daqui é quatro ossos. Esse aqui é bem mais barato. Você é legal. Esse daqui, mano, eles querem muito osso, né? Eles querem sete. O que eu peguei? Peguei um bloco de queijo sem querer. E tem uma ratoeira aqui. Eu vou pegar também. Bom, aqui tem flor bonita, mas não tem muito o que fazer, né? Bom, aqui tem uma comida contaminada. Eu vou guardar ela que ela parece ser legal. Não sei. Mas maçã, você troca o quê? Tá, mesma coisa. Ah, beleza. Eu acho que o bagulho é ir pra casa e procurar osso. Ó, um bone meu, isso aqui é legal. Tá, vamos pra casa, então vamos voltar pra cá com osso, gente. Por favor, tomara que eu tenha osso. Tá, eu tenho dezessete ossos. Com dezessete ossos, dividir por quatro dá dezesseis e sobra um osso. Se fazer isso, dividindo por quatro, dá pra gente pegar quatro esmeraldas. Ó, matemática. E eu preciso de três. Então, na teoria, vai dar bom. Ali, estamos chegando já. Era pra cá a casa. Eu acho que... Ali, ali, ó. Era ali, era ali. Será que é você? Por favor, seria você? Isso, é ele. Tá, um, dois, três, quatro. Boa, 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 boa. Deu bom, deu bom. Valeu. E agora, com isso, a gente consegue fazer os nossos quatro Ultimate Componentes. E com isso, ó que legal, nós faz o nosso Ultimate Catalyst. Boa. Temos um dos itens necessários pra fazer o nosso item do avarite. Que legal, né? Bom, vamos tirar uma soneca agora, rapidão. Galera, e o membro de hoje que eu gostaria de mandar um salve é o Duarte Game. Mano, muito obrigado pelo apoio sendo membro, tá bom? Tamo junto, mano. Muito obrigado pela ajuda. Ai, você quer aparecer, ganhar uma só visão aí na TV, mano? É, vira membro aí, mas é sempre a última pessoa que vira membro na hora que eu tô gravando e que eu mando salve. Então, se você não aparecer, mano, deu ruim. Mas se quer uma dica, geralmente eu gravo de manhã, tá? Enfim, vamos em mim. Beleza. Agora, o que nós temos que fazer é pegar... Opa, 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 olha aquilo ali, olha aquilo ali, olha ali. Nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando, nem ferrando. Qual a chance? Qual a chance? Galera, essa carne tem 0.0% de chance de ser dropada. E tinha uma ali, largada, no chão, de bosta. Meu Deus do céu. Gente, até que vim aqui no baú do Apu, peguei um baú dele aqui, ó, uma placa, porque ele comentou pra mim que ele queria, mano. Então, quer ver aqui, ó. Vou dar uma carninha aqui pro Apu, porque ele falou que tinha gostado da minha. Não sei se ele tem, mas eu sei que ele tem carne de zumbi. E a de zumbi é meio ruim, né? Então, se ele quiser, ele tem essa aqui de presente, mas se ele já tiver uma melhor, ele dá pra outra pessoa de presente também. Enfim, nossa, até perdi o foco aqui. Até esqueci o que eu tava fazendo. Deixa eu vir aqui na nossa farm e vamos começar a pegar os nossos baús, pra gente poder fazer a nossa singularidade do Jazz, mano. Bom, obviamente esse baú aqui tá cheio, mas eu vou tirar tudo que é inútil dele. Tudo que tá aqui, na real, não é inútil, mas eu não vou precisar. Então, eu vou jogar fora. Eu vou precisar agora, né? No futuro eu vou precisar, mas por enquanto não quero. Nesse daqui também tem coisa inútil que eu tô ligado. Pronto, gente. Dei uma esvaziada aqui. Vou levar um baú por vez, né? Porque não dá pra levar os dois. E agora que eu tô pensando, vai ser um pouquinho trabalho subir. Como que eu vou subir? Tá, 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 tá. Pensei um jeito, pensei um jeito. Gente, vai dar bom, relaxa. Pego umas madeiras de oaque aqui, pode ser essas daqui, e boto no pulverizer. Boa. Faço duas cardboard, pego essa caixa aqui, vou desativar o spawner aqui, pra não ficar nascendo o bichinho à toa e ele ficar preso. Pego a outra caixa aqui e vamos pra casa. GG. Beleza, agora o que eu preciso é um hopper. Beleza, fácil. Vou pegar a minha cabeça aqui e vou deixar ela aqui, assim, por enquanto. Vou botar o meu hopper aqui e vamos colocar um item pra testar com essa bota. Tá, funcionou. Beleza, era o que eu queria mesmo. Agora, nós vamos fazer uma fornalha do Mishkal Agriculture. Pega uma fornalha normal, faz uma fornalha de Inferium, fazer um cristalzinho aqui de evolução, né, de materiais. Vamos fazer um montão de Prudential, acho que é assim que fala. E agora, a gente vai fazendo Prudential. A gente pega o Inferium, coloca um cristal no meio e a gente evolui pra fazer Prudential. Fazer o máximo que der. Boa. A gente vem aqui agora, faz um bloco de Prudential, coloca ele aqui com mais três Prudentials, junto com a nossa fornalha de Inferium. Com isso, nós vamos ter uma fornalha de Prudential. Calma, a gente vai chegar lá. Pega o nosso Prudential e vamos fazer Intermedium Essence. Boa. Pega o nosso Intermedium, faz um bloco, coloca um, dois, três aqui e fornalha. Beleza. Depois do Intermedium é de Superium, né? Eu não sei se a gente consegue fazer uma de Superium. Deixa eu ver. Ah, vai conseguir assim. Pega um cristal de Intermedium, vamos rodear ele aqui rapidão. Tá, e vamos ver se vai dar. Deu pra fazer um bloco, coloca um aqui, coloca um aqui, coloca a nossa fornalha e temos uma fornalha de Superium. Mais que a gente não consegue agora, sendo sincero. Mas tá ótimo. Pra quem não tá ligado o rolê dessa fornalha, o nome já diz, ela é 85% mais eficiente. Tanto de rendimento de combustível, quanto de velocidade. Então, um exemplo. Pega esse carvão aqui, ó. Eu coloco e eu venho pra esquentar... Pegar um pack de carne de porco. Olha a velocidade. É bem mais rápida. Enfim, agora eu tenho que fazer o jeito de entrar combustível toda hora e também ter carvão, né? Tá, temos um pack de carvão aqui. Tá descendo e tá aumentando o carvão. Beleza. Vamos pegar esse rush aqui dessa galinha aqui, ó. Vamos colocar ele aqui. Com isso, tamo girando o carvão e o carvão tá descendo pra cá, né? Beleza. O que sobrou, eu vou jogar fora. Agora, a gente precisa de mais dois funis. Então, eu vou fazer aqui, ó. Hopper. Um, dois. Pega nossas duas cardboard. Tira elas daqui, né? Pra elas virarem os baús de novo. Uma delas, que é a maior, eu vou colocar aqui em cima o funil virado pra cá. A outra, eu vou pegar. Vou colocar aqui em cima também. Mas antes, deixa eu verificar aqui. Tudo certo. Pega ela aqui. Coloca aqui também. E bota outro funil virado pra esse funil. Tá, com isso, toda hora vai tá entrando carne aqui. Vai tá esquentando ela com o carvão infinito. E ela vai começar a descer aqui. Galera, conseguimos aqui. Tava dando os trabalhos, eu não tava indo. Daí eu descobri o que que era. Eu tinha que desligar o funil aqui. E daí, eu tinha que colocar o catalyst e colocar a carne uma só, de uma vez, pra carregar a singularidade. Então, tipo, exemplo. Se eu quebrar o cabo aqui, ó, que legal. Ele fica uma singularidade do Jazz aqui voando enquanto tá sendo feita ela. Porém, precisa do cabo, né? Eu coloco o cabo aqui, olha. Coloco no modo inserir, sempre ativo. E aqui, ó, extrair, sempre ativo. Sempre que tiver uma carne aqui, ele vai chupar e colocar aqui. Porém, agora eu preciso esperar chegar até 10 mil carnes. E isso vai demorar, mas... Eu vou esperar um pouquinho e eu vou trazer pra vocês daqui a pouco, pra gente ver o que dá pra fazer com essa singularidade. Então, até daqui um bom tempo. Eu vou ficar eficazão aqui, vou gravar outros vídeos quanto isso. Vou largar uma de pé aqui aberta aqui. Aqui é uma junk carregada, ó. Esse junk loader tá pegando aqui tudo. Então, aqui é uma junk carregada, não preciso me preocupar. Eu vou ficar dentro do meu quartinho paradinho. Então, até já, já, gente. Pera aí. Gente, é o seguinte. Deixa eu falar aqui pra vocês. Se passou 5 horas, eu fiz algumas time na bola pra acelerar. E olha só, falta apenas 4 carnes pra gente terminar. Falta 2 carnes e nós vai ter as primeiras singularidades. E... Eu falo, não... Ah, cadê a nossa singularidade? Ué? Ah, saquei. Ele vai sugar toda essa energia, eu acho. Até formar essa barrinha toda. E aí, vai entregar a singularidade. Eu espero? Tomara? Não sei, mas... Ó, gente. Tem card de sobra aqui ainda. Tem card de sobra aqui, ó. E o carvão, não preciso falar. O carvão nem gastou quase. Tá até ficando de noite. Gente, nossa, que alegria, cara. Gente, deixa o gostei aí no vídeo. Começa se achando a série. Quem é novo, se inscreve. Caraca, mano. Vai aí. Vai aí. Vai aí. E... Foi! 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 G! G! Temos a nossa primeira singularidade do Minecraft Overpower, mano. Caraca. Oh, oh. Ah, vai segurando. Ah, ah, ah. Não, ó. Já vou como? Já vou botar ela. Tem que botar ela no lugar bom pra exibir a nossa singularidade, gente. Pronto, galera. Fiz uma item frame aqui pra nós poder exibir a nossa singularidade. Ah, que legal. Tô também... Mano, eu vou botar ela aqui na entrada de casa. Tô nem vendo, mano. Já, ó. Fica aqui, ó. Aqui, ó. Tem! E ó, giras! Bom demais, bom demais. Galera, quem gostou do vídeo, deixa o gostei. Veja você nos próximos. Espero muito que você gostasse de verdade mesmo. Eu vou falar bem aqui no final do vídeo, porque eu não deixo essas coisas pro começo, mas... O feedback da série do Overpower que é o bastante, do canal também. Eu acho que é culpa minha, pelo fato de ter ficado muito tempo sem postar. Então, eu aceito totalmente. Mas eu tô me esforçando pra recuperar tudo. Tentando postar dois vídeos por dia. Tentar fazer vídeo tudo de qualidade. Fazendo só as coisas que eu acho que é os vídeos que vai dar mais visualização, mais legais. Não tô fazendo nada de enrolação. Então, eu espero que tenham resultado. Então, se tiverem gostando, deixa um recado aqui no vídeo que me deixa muito mais feliz, tá bom? É muito importante pra mim ler cada comentário de vocês elogiando. Tipo, muda meu dia completamente. Ainda mais que como o canal tem no mal, ficou meio triste. Deu comentário de vocês muda totalmente meu dia, beleza? Enfim, galera. É isso aí. Tamo vocês com o meu coração. Tamo junto. É nóis. E... Oba!